Agora falar de algumas ações solidárias que tem chegado a Itapajé através de solicitações. Nesta semana algumas cestas básicas chegaram, outras já foram até entregues também para famílias que moram em áreas de maior vulnerabilidade, pessoas mais afetadas pelas fortes chuvas que banharam o município de Itapajé nesse ano de 2023. Eu vou trazer aqui pela sequência uma participação do nosso repórter Mário Almeida que acompanhou a entrega de cestas básicas a moradores do bairro São Pedro que foram beneficiados com estas cestas doadas pela Fé Comércio através de uma articulação do deputado federal Danilo Forte. Ao todo, de acordo com as informações, foram 200 cestas que serão distribuídas para famílias residentes, entre elas no bairro São Pedro, outras no sítio Ipú e algumas de Iratinga. Pessoas estas que, eu repito, foram afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. O repórter Mário Almeida esteve no local acompanhando a ação e conversou com o morador do bairro e um representante da Fé Comércio que falaram sobre esta ação. Através de uma parceria entre o bairro São Pedro, a Igreja Católica e também a Fé Comércio, e com o apoio do deputado federal Danilo Forte, aqui no município de Itapajé, várias famílias foram beneficiadas com cesta básica doadas pela Fé Comércio. A entrega aconteceu na Igreja de São Pedro e São Paulo, que fica no bairro São Pedro. O Lucivan, que é da comunidade, fala a nossa reportagem como se deu, então, essa parceria para que pudessem, então, famílias serem beneficiadas com essas cestas básicas. A gente fala também com um integrante da Fé Comércio que destaca essa parceria, nesse momento crítico que passa o estado do Ceará devido às fortes chuvas, e a Fé Comércio tem estado presente, dando o apoio necessário a algumas famílias aqui no Ceará. A gente vai conversar com o Lucivan Souza, ele é morador do bairro, ele participa de pastorais aqui no bairro e ele fez, então, essa intervenção, essa mobilização em prol de beneficiar famílias carentes aqui do bairro com cesta básica através de uma parceria, como se deu, então, a conquista dessas cestas básicas para as famílias carentes que vão receber nesta terça-feira esses alimentos tão essenciais. Na verdade, a gente fez uma parceria hoje com o nosso deputado Danilo Forte, né, a gente junto é a nossa Capela de São Pedro e São Paulo, a gente vem nesse trabalho que é muito intenso, né, na cidade de Itapajé, por meio dessa dificuldade que a gente vive hoje, essa questão climática, e também a questão de dar dificuldade mesmo das pessoas hoje ter o que comer na sua casa, né, e aí a gente convidou amigos, né, nosso amigo Luiz do Boi e também o Francisco, que tem um trabalho muito grande junto às associações, e aí a gente fez essa parceria com o Danilo, que graças a Deus a gente foi contemplado com essas 100 cestas, né, que hoje a gente vai ter, assim, a condição e a felicidade de entregar para os mesmos esse presente, né, que pode-se dizer que a gente vive nesse período de Semana Santa para amenizar essa dificuldade que a gente vive, né, e aí ressaltando mais uma vez, né, o agradecimento junto ao Danilo Forte pela, é, essa luta, né, junto ao seu Luiz Gastão também, da Fercomércio, que junto a ele, é, nos ajudou nessa entrega de cestas, e hoje a gente está aqui com a sociedade aqui, comunidade de São Pedro e São Paulo, feliz em receber as mesmas. Luiz Ivão, como seguiu, então, a questão do critério para selecionar as famílias carentes aqui do bairro para receberem essas cestas básicas? É, o critério que nós usamos são mais mães de famílias, né, mães solteiras, né, que têm filhos na comunidade, pessoas que, dentro da residência, têm mais de três, quatro pessoas que não têm um trabalho, né, não têm, vivem de bico, mas que, porém, têm crianças dentro da casa, a gente priorizou mais essas pessoas. Luiz Ivão, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal de Integração, e também parabenizamos a sua iniciativa em ver a necessidade de famílias aqui do bairro por alimentos, ter feito, então, essa busca e ter conseguido essa parceria junto ao Deputado Federal Danilo Forte, também a Fé Comércio, conseguindo essas cestas básicas para essas famílias. Eu que agradeço, Mário, e agradeço mais uma vez a Deus, primeiramente, a oportunidade de estar fazendo essa ação, né, e também motivar todos a procurar fazer, né, não esquecendo que o nosso Itapajé vive momentos difíceis, né, que esse momento difícil que só nos causa essa situação de... a gente tem capacidade de fazer as coisas, então só depende de nós. A gente vai conversar com o Jossélio Ricardo, ele é o supervisor do programa Mesa Brasil, que é integrado ao Fé Comércio aqui no Ceará. Jossélio, essa vinda do programa Mesa Brasil aqui em Itapajé, através dessa parceria com a comunidade, tudo isso em prol de beneficiar famílias carentes aqui do município? Exatamente, né, o sistema Fé Comércio no estado do Ceará, através do SESC, que é o Serviço Social do Comércio, e do Mesa Brasil, que é o nosso banco de alimentos, por ocasião das fortes chuvas, né, das últimas semanas, o sistema Fé Comércio realiza nas cidades atingidas, essa ação é emergencial, com a entrega de cestas básicas, água potável, roupas, o tecido de cozinha, as famílias que foram atingidas e que estão desabrigadas. Geralmente o município sinaliza para o sistema Fé Comércio a situação, é realizada uma mobilização pelas lideranças comunitárias e pela gestão pública, que sinalizam para nós as famílias. A gente vem em caravana, né, nós do programa Mesa Brasil e representantes do sistema Fé Comércio, realizar as entregas às famílias beneficiadas e pré-selecionadas. Esse programa também é o Mesa Brasil, diante dessa situação que passa o estado do Ceará ou que os municípios também já estão até mesmo cadastrados para também serem beneficiados pelo Mesa Brasil? Bom, o Mesa Brasil é um programa de ações sistemáticas. Nós trabalhamos para evitar o desperdício de alimentos no Brasil e contribuir com a segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade social. Essa ação emergencial que estamos realizando no momento aqui em Itapajé, no município de Itapajé, é uma ação de cunho emergencial, mas nós realizamos um trabalho com doações de alimentos durante todo o ano, né, devido às fortes chuvas, como eu já falei, a gente apoia, né, aos municípios que decretaram estado de calamidade pública. Ao todo, são 200 cestas básicas entregues tanto no bairro São Pedro como também em Sistio Ipú e São Miguel.